Palmeira dos Índios, meu lugar Orgulho de tê-la como meu lar Não canso por onde ando De te admirar, meu xodó Teu coração é todo meu, minha palmeira Eu te amo de sol Palmeira dos Índios, meu lugar Orgulho de tê-la como meu lar Não canso por onde ando De te admirar, meu xodó Meu coração é todo teu, minha palmeira Eu te amo de sol Amei Palmeira dos Índios Assim que lhe avistei Amei Palmeira dos Índios Logo me apaixonei Amei Palmeira dos Índios Assim que lhe avistei Amei Palmeira dos Índios Logo me apaixonei Saindo de Pernambuco Chegando em Alagoas Descendo a Serra da Espia Descendo a Serra da Espia Avistei uma garoa Por debaixo da garoa Vem caindo uma neblina Logo fiquei encantado Palmeira dos Índios Alô, meu compadre do Paduca Azulão das Alagoas Olha o forró chegando, meu filho Oh, vaqueiro apaixonado Amei Palmeira dos Índios Assim que lhe avistei Amei Palmeira dos Índios Logo me apaixonei Amei Palmeira dos Índios Assim que lhe avistei Amei Palmeira dos Índios Desde a primeira vez Palmeira das tradições É terra dos marechais Lembro Palmeira de fora É lindo seus vegetais O coração de quem ama Não me esquece esse clima Também sou apaixonado Palmeira dos Índios É linda Amei Palmeira dos Índios Desde a primeira vez Amei Palmeira dos Índios Logo me apaixonei Amei Palmeira dos Índios Assim que lhe avistei Amei Palmeira dos Índios Logo me apaixonei Saindo de Pernambuco Chegando em Alagoas Descendo a Serra da Espia Avistei uma garoa Por debaixo da garoa Vem caindo uma neblina Logo fiquei encantado Palmeira dos Índios Amei Palmeira dos Índios Amei Palmeira dos Índios Amei Palmeira dos Índios Como eu gostaria de ser filho Dessa terra maravilhosa Amei Palmeira dos Índios Amei Palmeira dos Índios Um abraço do Isaías de Bonito O Mensageiro do Forró O Mensageiro do Forró Amei Palmeira dos Índios Amei Palmeira dos Índios Amei Palmeira dos Índios Amei Palmeira dos Índios